O Luiz Matei de novo, mandou aqui, salve, salve família. Tô aqui de novo. Bolivão, qual foi a viagem mais foda que você fez com Desimpedidos? E eu curti demais você e o Milgrau juntos. Muita resenha. Grande abraço. Grande abraço, mano. Valeu. Pô, eu e o Milgrau, a primeira viagem que a gente foi, foi pra Paris e Londres. A gente perdeu a credencial da CBF chegando lá. Caralho. Caralho. Eu fiz uma piadinha no Facebook, a CBF confiscou. E a gente foi lá só pra fazer esse amistoso. Já começou assim. Vocês perderam a credencial com a da piadinha no Twitter? No Facebook, na época. No Facebook? É, que eu falei assim. Se a gente tem essa foto da gente com a credencial e o Milgrau. E aí, se a gente tem essa credencial, qualquer um pode ter. A CBF ficou puta. Ui! Que bosta, mano. E tiraram, mano. Caralho, CBF. Na moral, deve ser um molequinho lá muito inseguro que cuida dessa parte. Não, é? Não, eu não acredito que eles falaram isso do nosso passe, que a gente deu pra eles. Mas isso é coisa da pessoa de presença da época que era cururu e, tipo, já faz tempo também. Foi demitido depois disso. Que viagem, cara. Caralho. Foi foda. Vocês ficaram muito bruxados, deve ter ficado bruxados disso. Ah, foi, né, mano? Foi porque... Era a primeira viagem do canal, entendeu? Primeira. Ainda no primeiro dia, a gente ia perder a cara. Os caras ficaram muito putos com vocês, a frutadora. Mano, eu até tive um ataque de pânico lá e o Milgrau me levou no hospital. Que merda. Que merda. Caralho, cara. Caralho. Essa foi bad vaga, cara. Eu já tive, né? Na época que eu achava que eu começava a ter uma palpitação. É, você tava falando, né? Tô tendo em fato, tipo, mas eu tive pânico, mas... Foi sinistro. Mas e eu não tomei remédio de nada. Aí foi só começar a fazer esporte mesmo. Como é que tu descobriu que a CBF tinha cancelado a credencial? Porque eles confiscaram a credencial tirando. Ah, eles confiscaram, tomaram. Tomaram. Entendi. Foram lá e buscaram o homem dessa coisa. E falaram com a pessoa responsável na produtora e falaram, ó, vocês não vão fazer mais jogo nele. Caralho. Contado. Mas aí depois vocês conseguiram, passe pela... Não, depois voltou a relação com a CBF normal. Entendi, entendi. Porque muda a assessoria, muda as pessoas e já tá zerado, entendeu? Pode crer. Dá hora. E aí o Despedidos fez várias coisas com a CBF. Show de bola. Eu não, mas o Despedidos fez. Que medo. Mas eu já perdi a credencial também, sabe aonde? Na Copa, mano. Eu quase, a gente, né? Abre a puta, né? Abre a banho de ser expulsa da Copa. Por quê? Na Copa da África, a gente tava lá na África do Sul. Aí a gente tava no jogo do Brasil, Brasil e Costa do Marfim, né? Aí os caras da produtora lá que eu trabalhava, que eu não sei que você fala, mano, você tem que ir atrás dos caras que estão aí na tribuna, que é o Solspica, é o Zidane, é o Platini, é o Blatter, né? Da FIFA, a gente quer que vocês entrem lá e conversa com o Sá. Eu falei, mano, a gente não tem, a gente tem a credencial só de ir no jogo, não de tribuna. Deus, cara, não, mas você tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Eu pensei, vai dar merda aí. Vai na merda, vai na merda. A gente já tinha gravado na fitinha, a gente gravar com fita, já tinha o Galvão Bueno. Eu falei, tá bom, já a gente já tem o Galvão. Vai dar merda, essa porra. Não vai, vai, vai. Bom, beleza. A gente conseguiu ir passando na malandragem, eu falo, meu, abaixa a câmera e vai andando como se eu já estivesse aí, pra ninguém nem pensar que você... Sabe essas coisas? E foi indo, foi passando no portão, não sei o que, quando a gente viu, tava no camarote. Aí você entrava no camarote, como era jogo do Brasil, vários brazucas lá fazendo festa, tomando cerveja, não sei o que. Aí a equipe de vocês, cara, você que é, era o Cortez, né? A gente, quando olhou, você entra no estádio, a gente olhou pro lado e a tribuna dos caras pica, era logo ali. Eu falei, bom, vou acabar, vou acabar o jogo, não. Na hora do jogo, a gente ia ser preso, né? Se a gente vai, vai ali nos caras no meio do jogo, eu falei, espera, espera acabar o jogo, mas os caras vão sair aqui do estádio, a gente pega ali no corredor. Acabou o jogo, o primeiro a sair o Uzuma, presidente da África do Sul. Só aquela roupa, com a roupa, com a roupa, príncipe de Nova Iorque, com a pele da zebra, com a puta, tá no bonito, assim. O cara é elegante, grande, assim, fala, porra, saiu assim, a gente vai, eu falei, vai, 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 vai. Ele chegou, Zuba, eu só tenho, acontece o próximo campeão do Brasil, essa aqui, seja bem-vindo, você é bem-vindo, falou qualquer groselha pra ele lá. o cara abriu o sorriso deu a resposta na hora que abaixou a câmera 15 maluco desse tamanho muçulmano assim com turbante seguranças da do presidente da realeza para colar na gente mano vocês podiam ter sido alvejado vocês são louco da onde vocês são como que você escola no presidente desse jeito como assim olhou para credencial chamou a mulher daqui daqui a pouco chega mulher da FIFA no meu peito você está louco só que já tomaram a credencial na hora de penetra ali de penetra eles olharam a credencial fosse nem podia eu tá aqui tomaram na hora tomaram na hora o segurança deu uma jantada na gente de uma gente tá mais um apavoro levou para uma salinha e papapá papapá nessa eu falei para o câmera quero tutu na época falei tutu tira a fitinha me dá para a gente não perder o o galvão daqui a fit ele me passou a fitinha na muqui assim eu meti aqui no saco falei o cara me dá a fita maluco desse tamanho 5 assim me dá a fita se não vai ficar ruim para vocês eu dei a fita e o cara me deu um cartão dele fala assim ó me liga daqui dois dias eu falei não preciso dessa fita não sei que não escorraçaram a gente do estádio assim escorraçaram e achei que a gente ia se fuder dia no dia seguinte a gente chegou lá tava rolando uma treta no stand da band porque a band inteira foi para a presença pulsa da Copa por causa disso caralho mas no tamanho da treta ela foi os caras que mandou tu ir porra Paulo mas é porque era era passado na band mas você quer ser o programa da feito pela uma produtora Argentina quatro cabeças então não era era feito fora da especializada para eu não era que era um problema da banho de feito lá dentro caralho então a gente tá já entrar lá no stand todo mundo ali não tá chamando os caras causaram no nível e foi um estresse do caralho só que aí não rolou isso não expulsaram a frente e eu fiquei ligando por mohammed mohammed me deu o cartãozinho no final das contas o mohammed que achei que ele não tinha coração ele me devolveu a fita só com a parte do presidente apagado e me devolveu uma semana só e morando o rame estava morando no fim das contas ele me deu a pavor achei que ele me matar mas daí no fim das contas ele mostrou que ele tem um pouquinho de coração aí não perdeu no galvão né que bom mas esse rolê foi foi louco mano eu imagino vocês contaram esse depois você quer ser que rolou essa porra acho que não mano mas eu já contei lá no desimpedidos essa fita que doideira foi mas era mas é muito rápido mas essa parada eles ficaram dando apavoro horas o câmera mano estava suando frio ele sabia falar inglês nem o contexto eu que tinha que falar mais com os carros e cortes como ele tava também todo mundo apavorado a gente tomou a pavor de eu achei que a gente ia jogar mais na vala lá porque é só que eu citei esse estádio que construíram lá é no meio do nada velho você sai de jonesburgo anda 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 passa pela pela favela de soueto que a maior do mundo que a outra mano bagulho gigante aí você passa vai embora de repente no meio de um descampado que não tem nada no meio do nada tem um estádio lá pá que hoje em dia deve ser um elefante branco lá com isso cara nem nem o tô querendo meio do nada eu falei mano os cara joga a gente aqui em qualquer buraco e eles vão reclamar com que o presidente era de noite tá ligado e a gente saiu lá não tinha mais ninguém já que todo mundo vazado do estádio quando a gente não esqueci nisso ficaria nada fechadíssimo e foi 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 meio tença os caras são maluco mas é uma história boa história boa puta história